Meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Olha só, gente, eu tô aqui no topo da montanha, chegando em Gromvo, aqui na Suíça. Queria mostrar pra vocês aqui a imagem dos vinhedos lá embaixo. Aqueles vinhedos ali, gente, é patrimônio mundial da Unesco. E eu tô aqui pegando caminho pra ir pra ali, ó. Gente, eu vim de trotinete, eu vim subindo o tempo todo, tá com uns 15 minutos que eu tô subindo. Subindo, eu tô tão cansada. Só vocês vendo como é que eu tô pra chegar até aqui. Olha só esse céu lindo de inverno. Clima maravilhoso, apesar do frio, gente. Olha só, gente, parei mais aqui na frente. Olha isso, a árvore seca do inverno. O céu maravilhoso. Ali tem uma nuvezinha no meio das montanhas que não dá de ver o lago. Olha só. Eu vou continuar a minha caminhada. Gente, eu vou chegar já no meu destino, é mais ali embaixo. Olha só como é que tá. É um... É um vídeo muito curtinho. Mas é só pra mostrar um pouco das paisagens, né, gente. Mostrando assim a conta gotas as paisagens daqui. Depois que eu desci, que eu vim lá de cima, ó. Já tô quase a 5 minutos do meu destino. Vou descer mais um pouco aqui. Ali as bandeiras da Suíça. Ali na Suíça eles colocam nas casas. As bandeirinhas da Suíça. Então, pessoal, eu desci aqui, né. Depois de 5 horas, 4 horas mais ou menos, depois eu vim aqui. Porque eu fui trabalhar, na verdade, quando você tava fazendo tragédia. Olha o trem ali. E aí, eu vim me despedir de vocês desse vídeo. Tão pequeno, com esse pôr do som lindo, aqui nos vinhedos. A cidade veio o trem passando. Já foi. Se você gostou desse vídeo, você dá um like pra mim, meus amores. Olha só que vista maravilhosa. Tchau, tchau. Obrigado.